Presidente, queria somar ao colega um minuto de silêncio a duas figuras importantíssimas que perdemos nesse fim de semana e início de semana. Pastor Enio Ferreira, pena, e a Joyce de Cássia Cirino, menina de 37 anos que parte por causa-morte dos dois edengue. O Brasil já alcançou uma marca de 1.601 óbitos por dengue confirmados. E, além disso, outras 2.000 mortes seguem a investigação e podem ter sido causadas por essa doença. Ou seja, mais ou menos 3.600 mortes confirmadas pela suspeita de dengue até o momento. Somando todos os casos, presidente, dá 3.535 milhões contra 1.649 milhões no ano passado. Ou seja, um aumento de 114%. E eu me pergunto e deixo a pergunta, onde é que estão as vacinas? O nosso povo está morrendo. Eu peço um minuto de silêncio.